Que saiu do Rio de Janeiro, foi preso em João Pessoa, saiu do Rio de Janeiro, segundo a polícia, doutor Carlos Otton, ele bota pra atorar, seria, faria parte de uma organização criminosa no Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, teria participado de uma chacina que uma criança de 10 anos morreu. Tem aqui, Cacau? Vai, olha a cara dela aí, até assustei. Olha aí, ó. As investigações apontam que Luan, de 20 anos de idade, teve participação ativa na tragédia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele também teria sido reconhecido por testemunhas como motorista do carro em que estavam os bandidos, que fariam parte de uma facção criminosa. Após a chacina em Anchieta, Luan escolheu a capital paraibana para fugir da polícia do Rio de Janeiro. No momento da abordagem policial, uma operação que aconteceu em conjunto entre as polícias da Paraíba e do Rio de Janeiro, Luan estava acompanhado da esposa, que não teria envolvimento com o crime. Toda a investigação foi desenvolvida pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, que depois de conseguir, através de representação, mandar de prisão preventiva desse indivíduo, entrou em contato conosco e aí a gente uniu forças. Vieram agentes da Delegacia do Rio de Janeiro para cá e fizemos um cerco policial e conseguimos aí lograr êxito nessa ação, tirando de circulação o indivíduo, como eu disse, envolvido numa chacina, e também num contexto criminoso da facção denominada Comando Vermelho no Estado do Rio de Janeiro. Delegado, e o que ele fala no ato da prisão? Não, ele contou a versão dele, por estratégia de investigação a gente não revela, mas até porque é uma investigação da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, então a gente prefere, mas contou como o fato aconteceu e deu uma versão e confirmou que de fato estava no local. Aí a versão dele já é outra história que precisa ser aprofundada para se saber se é verossímil o que ele está falando. O senhor sabe dessa investigação, quantas pessoas já foram presas, se só faltava realmente Luan? A gente tem conhecimento que pelo menos outras quatro pessoas já estão presas, faltava esse indivíduo, aí são cinco indiciamentos, faltava esse indivíduo ser preso, que estava aqui foragido na Paraíba e graças a Deus a gente conseguiu tirar de circulação. Quais os crimes que ele vai responder, delegado? Ele vai responder aí por homicídio, com certeza qualificado, por meio que dificulta a defesa da vítima também, por todas as circunstâncias que esse crime ocorreu, extremamente gravosas, com vítimas de todas as idades. A principal linha de investigação é de que a tragédia foi provocada por uma disputa entre traficantes rivais, pelo controle da venda de drogas na região. Segundo a polícia, o filho de um traficante estava na festa. Os investigadores acreditam que ele seria o alvo do ataque. A chacina aconteceu no dia 28 de junho, quando os moradores de Anchieta participavam de um festejo junino. Cinco pessoas morreram, entre elas, uma menina de apenas 10 anos de idade. Outras oito pessoas ficaram feridas. A gente já está em contato direto com a vara da execução penal de uma pessoa que já autorizou a transferência imediata dele. Olha aí, rapaz, deixa a imagem do doutor Carlos Otton ali. Bota ali a imagem do doutor Carlos Otton ali. Volta lá. Rapaz, ô delegadozinho pra prender gente, viu, menino? Esse aí, vou dizer, bota o doutor Carlos Otton ali. Ô delegadozinho pra prender gente, tem que ser um presídio só pra ele, só pro povo que ele manda pra dentro. Todo dia tem prisão dele, não é? Ô delegado... Parabéns. É porque eu sempre digo, o nosso aliata é difícil desatar, né? Doutor Carlos Otton aí, agora me dá a imagem dele, joga pra cá. Saiu do Rio de Janeiro pra vir pra cá pra se esconder. Joga pra cá. Só que olha o que aconteceu com ele. Veio do Rio de Janeiro pra cá. Deixa eu botar aqui. Tomou no arra! Veio pra cá, se esconder. Tomou no arra! Aqui. Se esconder aqui, rapaz. Polícia daqui é matriculada, rapaz. Deixou? Ó, um acidente agora.